Fala aí, futuro aprovado! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à minha aula, me chamo Jessica Fontes, professora de arquitetualidade. E hoje eu estou aqui para falar sobre geopolítica. E no caso, especificamente, falar sobre geopolítica ambiental do Brasil. Um ponto extremamente importante, que vai vir forte nessa prova, até mesmo porque a gente tem tido aí um movimento muito forte da política externa brasileira, da diplomacia brasileira, falando em assuntos internacionais, em se consolidar como uma liderança no movimento ambiental, no movimento das transições energéticas, na questão dos discursos ambientais, dos acordos ambientais. Então, quando a gente fala que a gente tem partes ali do nosso edital que pegam meio ambiente, a gente vai ter que entender a geopolítica ambiental do Brasil. não é só meio ambiente por meio ambiente. Eu pegar ali, fazer uma conceituação de unidade de conciliação, de algumas leis, de floresta, etc. Não. A gente vai ter que olhar como que estão as relações entre os estados nacionais, na qual o Brasil está fazendo parte, que tem ali no cerne da discussão o meio ambiente. Isso é geopolítica. A geopolítica, ela vai estudar essas relações, essas relações de poder. E aí, no caso, como que tem tido, como que tem sido a relação do Brasil com o resto do mundo a partir desse viés ambiental, tá? A gente tem uma tendência de esquecer que a nossa prova é geopolítica e começa só a estudar a geografia do Brasil. Não, gente. A gente tem que olhar para os acontecimentos, para os últimos acontecimentos, para que a gente possa compreender como que o Brasil tem se posicionado nessa narrativa, nesse cenário, como que tem sido as narrativas brasileiras, como que tem sido o mundo, como que o mundo está recebendo esse posicionamento, tá? Então, é extremamente importante e relevante para a gente olhar para as notícias. Olhar para o que o Brasil está fazendo fora. Olhar para o relacionamento do Brasil com outros países a partir do viés ambiental. Tudo bem? E para isso, então, eu trouxe essa aula para que a gente possa discutir geopolítica ambiental. Quando a gente fala sobre geopolítica ambiental, a gente tem que entender um ponto, né? Que dentro da geopolítica ambiental, a gente tem outras geopolíticas. A gente tem a geopolítica do petróleo, a gente tem a geopolítica dos recursos hídricos, tá? A gente tem a geopolítica climática, a geopolítica dos recursos naturais como um todo. Então, essa geopolítica ambiental, ela vai fazer com que a gente tenha que olhar para todas as particularidades sobre o meio ambiente. Eu vou ter que, por exemplo, olhar para o Brasil entrando no MopecMais, sendo convidada para entrar no MopecMais. E o Brasil fazendo discursos gigantescos em reuniões climáticas. Como que isso é uma dualidade? Muitas vezes encaradas até mesmo como hipocrisia. Como que o Brasil tem trabalhado essa dualidade? É importante, e aqui, para longe das questões ideológicas, a gente precisa encarar a geopolítica brasileira. A gente precisa encarar, não somente em um recorte histórico que seja pequeno, de um ou dois anos, mas de três, quatro, cinco, dez anos. O Brasil tem se posicionado, pelo menos nesse século XXI, o Brasil tem se posicionado ali muito especificamente. Mas, como a gente está aqui com a nossa prova que traz essa parte de geopolítica, obviamente a gente vai querer trazer pontos mais atuais, até mesmo porque a gente tem várias coisas. Tudo bem? E aí o que a gente pode fazer é pegar um ponto de atualidade, que seja geopolítica, e fazer um traçado ali com a questão ambiental. Trouxe algumas notícias aqui para a gente discutir e que tem a ver com a geopolítica brasileira. Após quatro anos cerados, o Fundo Amazônia recebeu R$ 726 milhões em 2023. Então, aqui, a gente já tem um ponto, que é o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, ele surge ali em 2008 e ele seria ali um fundo de arrecadação, é literalmente uma arrecadação de fundos para conservação e preservação da Amazônia. de fundos para arrecadação para preservação e conservação da Amazônia. No Brasil, o principal responsável é a Petrobras, mas, né, o responsável por trazer esse fundo, né, de trazer esse fundo de investimento, trazer esse fundo, né, de arrecadação de dinheiro. E a gente tem aí alguns países, então, por exemplo, Noruega, Alemanha, são duas tradicionais, são duas tradicionais países que doam dinheiro, tá? Recentemente, nós tivemos os Estados Unidos e a Suíça também falando em doação para esse fundo, tá? E um ponto importante aí que nós tivemos, é, nós passamos por quatro anos zerado. Isso significa uma mudança na narrativa da política externa brasileira, né, das políticas exteriores do Brasil em relação ao meio ambiente, mas um ponto também é extremamente importante na questão de geopolítica. Isso vai trazer à tona, né, questões sobre a Amazônia. Então, por exemplo, a gente vai falar mais sobre desmatamento, obviamente que a Amazônia, ela vai estar mais na mídia. Então, vamos ter ali questões de desmatamento, sobre os incêndios. Em 2023, a Amazônia, tudo bem, impactado pelo El Ninho, tá, também, assim, teve um impacto que foi externo. Passou por seus maiores incêndios e secas. Incêndios e secas históricas. Incêndios e secas históricas. Então, obviamente, isso aqui, é, como eu falei para vocês, né, o Alinho, ele tem ali a sua, ele é uma causa dessa problemática que aconteceu em 2023. Por causa dos incêndios, Manaus chegou a ser considerada, ali no meio do ano, a terceira pior qualidade de ar do mundo. De ar do mundo, isso é muito preocupante. E colocou, né, a Amazônia de volta, né, para os holofotes. Obviamente que ela nunca deixou de ter esse holofote. A Amazônia é extremamente importante. A Amazônia, ela é muito rica, tá, ela é rica em biodiversidade, ela é rica em recursos hídricos, ela é rica em recursos minerais, tá, então assim, é, olhando para a Amazônia, obviamente que é o bioma que é mais preservado do nosso país, mas é o bioma que a mídia fala bastante. Então a gente sempre tem uma sensação de que a degradação, ela é muito forte, tá, apesar de outros biomas serem muito mais degradados, ok? E aí, obviamente, com, novamente, o fundo Amazônia arrecadando dinheiro, arrecadando doações, a gente teria, né, a Amazônia voltando aí para, para os holofotes, né, da mídia. em 2023, por exemplo, a gente vai chegar a ter a cúpula da Amazônia, que é uma tentativa dos chefes de estados, né, de se organizar ali, dos chefes de estados que tem na Amazônia e seus territórios, em outros territórios, de se organizarem, de se, é, ver os desafios, as demandas que tem em comum para poder, né, ter um desenvolvimento ali sustentável e foi encabeçado, a cúpula da Amazônia aconteceu no Brasil, foi encabeçado pelo Brasil, tá? Eu vou falar sobre isso para vocês porque é interessante também a gente olhar isso, tá? Após quatro anos zerados, o fundo Amazônia recebeu de 726 milhões em 2023 e negocia mais de 3,1 bilhões de desgoverno. O fundo foi criado em 2008, né, como eu falei para vocês, para financiar ações de redução de emissões prevenentes da degradação florestal e do desmatamento. O sinal, a partir desse fundo Amazônia, a gente começa também a voltar a discutir o mercado de crédito de carbono com o Brasil encabeçando ele também. O que é o mercado de crédito de carbono? Quando a gente está poluindo, queimando gás, queimando combustíveis fósseis, a gente lança para a atmosfera, a gente acaba lançando para a atmosfera CO2, tá? E outros poluentes. As florestas no processo de fotossíntese assimilam em CO2, tá? E aí, se eu tenho muitas florestas, significa que eu tenho uma potencialidade muito grande de absorver esse CO2. Então, por exemplo, eu meio que posso poluir mais, sabe? Muito entre aspas. Mas eu posso poluir mais porque eu tenho ali um método de recompensação, eu consigo recompensar essa poluição porque eu tenho floresta que assimila esse carbono, tá? E aí, nesse sentido, o que o Brasil tenta organizar? O mercado de crédito de carbono. Se, por exemplo, eu tenho muitas florestas que conseguem assimilar muitos CO2 e essa assimilação é maior do que a emissão, eu posso vender o que sobrou, sabe? Para outros países que não têm tantas florestas, tá? É um modo de utilizar a floresta amazônica, de forma sustentável, obviamente, ganhar dinheiro com ela sem ali estar degradando diretamente, tá? Mas aqui algumas notícias, Noruega anuncia mais de 245 milhões para o fundo Amazônia, Reino Unido também prometeu o raporte durante a COP28. COP28, isso aqui é extremamente importante, tá, gente? COP28 é Conferência do Clima. Conferência do Clima. A COP28, na verdade, a COP, ela vai surgir em 1995, as Conferências do Clima como um resultado, como um resultado direto da Rio 92, né? O Eco 92, que foi uma reunião que é considerada a maior conferência histórica ambiental que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. E a partir dessa reunião surgiram diversas outras instituições, surgiram acordos, surgiram protocolos, tá? Então surge o protocolo de Kyoto, surge a COP. Então na COP, a gente tem reuniões anuais para as reuniões anuais para discussões sobre acordos ambientais, sobre, né? Em vez de você ficar ali no lado de 10 em 10 anos, que era a ideia da COP, 92, COP mais 10, COP mais 20, agora a gente tem reuniões anuais, tá? E a partir dessas reuniões anuais tem-se ali determinação de certos, de certas ações climáticas, certas ações para o meio ambiente. E geralmente quando faz 10 anos, a gente tem acordos climáticos, tá? Então para fechar aqueles 10 anos e poder prever ali um acordo que prevê novos objetivos para os próximos 10 anos, a gente tem as COPs que são fechadinhas, né? COP 10, COP 20, COP 30, tá? Então sempre quando faz 10 anos, a gente tem uma super reunião e nessa reunião a gente vai fazer acordos que vão determinar o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos, mas todo ano vai ali discutir para poder ir ver se os objetivos estão sendo cumpridos ou não, tá? E aí o que que acontece? Em 2023 nós tivemos a COP 28 que aconteceu na Arábia Saudita e foi confirmado que a COP 30, ou seja, aquelas históricas, não a COP 29 que vai acontecer agora em 2024, mas a COP 30 vai acontecer no Brasil, vai acontecer no Pará, ou seja, em região amazônica, na região amazônica, ou seja, a ideia é que o próximo acordo da COP seja o acordo da Amazônia, tá? E que ele seja aí o maior da história, tá? Estados Unidos e Suíça enviam doação de 45 milhões ao Fundo Amazônia, contribuições passadas ao BNDES pela Suíça, tá? Então aqui é um importante ponto pra gente, qual é o responsável pelo financiamento, né? Pela chegada das ações, são 5 milhões de francos suíços e pelos Estados Unidos 3 milhões. Por sinal, quando o Biden, ele foi na corrida presidencial dele, né? Pra ele se eleger, ele tinha prometido dar dinheiro pro Fundo Amazônia, ele não cumpriu, ele foi cumprir agora em 2023 quase as portas de uma nova corrida presidencial, né? Agora em 2024 os Estados Unidos estão passando uma corrida presidencial e aí em 2023 ele sabendo que tinha sido uma promessa de campanha que ele não tinha cumprido, ele foi lá e não começa a investir no Fundo Amazônia, tá? Ou seja, já política, não é? Relações entre países porque se eu tô vendo que tem países mandando dinheiro pro Brasil por causa de um contexto, é um contexto político. Existe ali relações, o Brasil vai ter que dar satisfação do que ele tá fazendo. o que ele tá fazendo na nossa Amazônia? Se tá desmatando, se tá degradando, se tá com muito incêndio, se tá com garimpe legal, com os povos originários, tá? Recentemente passou aí pro... a gente tá passando por uma crise, estourou aí na mídia uma crise dos povos inamanos. Obviamente que se quiserem falar do Brasil, eles vão utilizar essa crise humanitária, tá? Então, nós tivemos diversas organizações de direitos humanos vindo ao Brasil pra visitar as reservas indígenas, pra ver como que o Brasil, ele cuida dos povos originários e região Amazônia, tá? Então, o fundo Amazônia também seria pra isso, ok? Porque a Amazônia tem cada vez mais incêndio, mesmo que é no desmatamento, né? Foi o que eu falei aqui pra vocês sobre o desmatamento, os incêndios históricos na Amazônia, então acaba trazendo aí um ponto pra gente discutir. Seca na região tem causado aumento nos focos de incêndio, alerta diretora da Ciência do IPAM. E outra coisa, gente, seca na Amazônia tá ligada a aninho e não é comum, por exemplo, a gente ter focos de incêndio que sejam naturais. Sempre quando a gente falava sobre incêndio na Amazônia, eram incêndios criminosos. Por que incêndios criminosos? Por quê? Ali é uma floresta úmida, tanto que a gente chama ela, a linha aí de vegetação, floresta ambrófila densa. Isso é a floresta amazônica. E o que é uma floresta ambrófila? É uma floresta pluvial com muita umidade. Se tem muita umidade, não tem como pegar fogo sozinho, mas tá pegando. E por que que tá pegando? Por causa dessa seca. Associado, obviamente, com o alinho, com mudanças climáticas, mas também com uma degradação que é em terra. Uma degradação que é natural. O Estado do Amazonas decretou emergência ambiental, olha isso, gente, em outubro, por conta dos avanços incêndios e incêndios florestais. Foi o pior outubro de queimadas dos últimos 25 anos. Por quê? De uma certa maneira, ele vai somar aqui incêndios antrópicos mais incêndios naturais. foi o pior outubro das queimadas dos últimos 25 anos, apesar de ter sido o sexto mês seguido de queda do desmatamento. Também é um ponto importante essa queda do desmatamento em 2023. E não é porque o governo do Brasil é bonzinho, não, é porque tem ali fundo da Amazônia, faz parte de um contexto de narrativa geopolítica. Não é só por causa disso, tá, gente? De um contexto geopolítico que é global. Ana Lencar, diretora de ciência do IPAM, Estúdio de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é um nominho que é importante para a gente, explica o podcast porque a Amazônia tem tido cada vez mais foco de incêndios. Vamos lá. O que que ela fala? O clima está muito favorável à expansão dos incêndios florestais, né? Está muito seco. Existe uma relação entre desmatamento e fogo, mas a gente está vendo esses incêndios se é algo estranho e se acontece por conta da seca. Tá? Então, ela está explicando o que tem a ver com desmatamento, muitas vezes, garimpeiros ilegais, muitas vezes, madeireiros ilegais, muitas vezes, pecuaristas, colocam fogo para o gado passar para poder ficar mais fácil para garimpar, para ficar mais fácil ali para tirar madeira, tá? Então, assim, para deslocar madeira. Então, esse desmatamento na Amazônia, ele tem causas que são econômicas e muitas vezes ilegais, tá? que o governo brasileiro, ele deve estar ali fiscalizando. Então, isso aqui não faz mais do que a obrigação dele. Mas, mesmo com queda no desmatamento, a gente tem tido um aumento de incêndios. Por quê? Por causa da seca, por causa do aninho, por causa de mudanças climáticas, tá? Isso é muito importante para a gente fazer essa análise. Aqui, mais um ponto que eu trouxe de geopolítica e geopolítica ambiental brasileira e que foi notícia, tá? E que faz a gente entender um pouco desse posicionamento do Brasil. O Brasil começa a assumir protagonismo ambiental em nível global. Isso é muito importante, tá? O país avança nos debates a respeito da regulamentação do mercado de carbono, que é o que eu falei para vocês. De acordo com o Estudo Global Catástrofe e RECAP conduzido pela Seguradora ONU, os meses de janeiro e setembro de 2023 registraram 75 mortes e perdas econômicas, avaliadas em 295 bilhões, resultado direto desses eventos climáticos destrutivos. É nesse contexto caótico que o Brasil começa a se movimentar para alcançar um protagonismo na preservação do meio ambiente e na adoção de iniciativas, que é muito além dos tradicionais padrões de mensuração de carbono, passa a valorizar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos por esse prestado. Nesse momento, ganha em destaque a urgência do debate sobre a regulação do mercado de carbono, que eu falei para vocês, né? O projeto de lei que estabelece o sistema brasileiro de comércio de emissões de gases de efeito de estufa e aprovado pela Comissão de Meio Ambiente é considerada prioritária pelo governo e pelo presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, tá? Gente, olha quantos pontos que a gente vai ligando, quantos pontos a gente vai percebendo nesse discurso, nessa narrativa ambiental e geopolítica do Brasil. O Brasil, de certa maneira, ele tem pouco ali para se qualificar no hard power. então o Brasil tem uma Forças Armadas que é bastante defasada, que tem poucos investimentos, na verdade, diplomaticamente falando, nunca usamos a guerra como fórmula, tá? Domínio territorial como uma fórmula de expansão brasileira, da geopolítica brasileira, mas usamos o quê? O soft power, a diplomacia. A gente utiliza as narrativas que são macias, soft power mesmo, né? Que são construtivas, que não são aquelas pesadas, aqueles hard power, tá? E aí, o que que acontece? Essa questão do meio ambiente está nesse quesito. Construir uma liderança do Brasil na questão ambiental, construir a liderança do Brasil no movimento ambiental, no movimento do mercado de carbono, no movimento da transição energética, no movimento das energias limpas, isso é uma forma do Brasil expandir seu poder, expandir, colocar alguns países sob sua subordinação, aumentar a sua zona de influência. A gente já sabe que o Brasil, geopolíticamente falando, é um país potente, ela é uma potência regional, regional, tá? Então, o Brasil influencia a América do Sul, influencia a América Latina, mas o Brasil quer expandir, obviamente, esse é o objetivo de vários países, expandir o seu nível de influência, e a gente pode expandir esse nível de influência no meio ambiente, e aí, utilizando essa estratégia, a gente pode ir para outros campos, que a gente não conseguiria, inicialmente, tá? Então, é extremamente potente isso para a gente. Ok, então temos aí alguns pontos que a gente está discutindo, e eu acho extremamente importante discutir. O ministro destaca a volta do país ao protagonismo de políticas ambientais, tá? Eu adoro esse site que é a Agência Brasil, porque ele traz muitos pontos de notícias, tá? Então, eu gosto dele para trazer atualidade, para trazer geopolítica, para fazer correlações. Peguei aqui para vocês, olha aqui, ó, ele é de 12 de abril, mas pega o fundo da Amazônia, fala sobre, garimpe em terras indígenas. Então, a gente ainda pode ver as relacionadas. Marina Silva falou com exclusividade de Agência Brasil. De janeiro a março desse ano, as multas por desmatamento e outras infrações contra a flora da Amazônia, aumentaram 219% em relação à média para o mesmo período nos quatro anos anteriores, segundo dados do Ibama, né? Também está dentro de uma narrativa, obviamente, né? Se a gente quer aumentar o fundo da Amazônia, receber mais dinheiro para a preservação e conservação da Amazônia, a gente precisa mostrar que a gente está preservando, a gente está fiscalizando mais essa Amazônia, esse garimpo ilegal, essas madeireiras ilegais. O número Marcos tem primeiros dias da Marina Silva à frente do Ministério do Ambiente e mudança do clima. Então, perceba que não é só Ministério do Ambiente, é mudança do clima também. Neste que é o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista exclusiva Agência Brasil, a ministra faz um balanço das principais ações da pasta. O mundo mudou e nós estamos diante de uma realidade em que o Brasil pode fazer a diferença. O Brasil sempre foi visto, não é uma coisa de agora, então engana-se que isso é uma geopolítica nova, tanto que o Brasil foi ali sede da época 92, da rima 92. Ele não seria se ele não tivesse um protagonismo ambiental já bastante destacado. O Brasil sempre foi considerado pioneiro na questão de unidades de conservação, na questão de criação de parque nacional, tá? O Brasil sempre foi pioneiro em políticas nacionais de recursos hídricos, políticas nacionais de meio ambiente, etc. O Brasil sempre foi. E aí, ele quer voltar para recrudecer esse posicionamento. Dos 10 decretos assinados no dia 1º de janeiro, 5 foram do Ministério do Meio Ambiente. Olha que legal. a volta do plano de ação. Gente, isso aqui tudo cai para a gente em prova, tá? Plano de ação para prevenção e controle de uma plana na Amazônia Legal. A Amazônia Legal, o nome da Amazônia, da Unidade Administrativa da Amazônia Brasileira. E aí, gente, é o seguinte, cada governo ele vai ter ali seu propósito, vai ter ali sua narrativa geopolítica, ambiental, tá? As coisas mudando. Estou trazendo aqui para vocês um ponto que pode vir na nossa prova. criado em 2004, o plano foi desativado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e reinstituído por decreto em janeiro deste ano. Ele cria diretrizes para a proteção da floresta amazônica e atualmente se encontra aberta à consulta pública no portal do Ministério do Meio Ambiente. Marina também mencionou o fortalecimento da participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente não tem somente um fundo Amazônia, né? Também temos o Fundo Nacional do Meio Ambiente responsável por apoiar projetos baseados no sustentável de recursos naturais. Outra medida é a retomada do Fundo Amazônia que a gente acabou de ver, responsável por captar doações para investimentos em combate ao desmatamento e promoção de sustentabilidade naquela região. De lá pra cá, pelo menos seis países já vão manifestar interesse em apoiar o fundo, entre as quais a Alemanha, né? Sempre muito tradicional doar pra Amazônia, se comprometeu a destinar 203 milhões de euros. Como meio ambiente, gente, só notícias, tá? Eu tô fazendo aqui só apresentar notícias pra vocês. Que é isso que eu preciso fazer, com vocês. Apresentar notícias, falar sobre a geopolítica brasileira, falar sobre a política externa brasileira, tá? Aqui não tem, não tem discussões ideológicas, a nossa prova não vai ter isso, tá? A gente precisa se atentar a fatos, tá? E nesse caso aqui, fatos geopolítica de meio ambiente. Tenho muito cuidado em trazer isso pra vocês. Então, quando vocês forem estudar, quando vocês forem analisar, sempre analise, né? Faça os estudos de vocês na maneira mais parcial possível, tá? Como meio ambiente, virou aposta de Lula parlamentar e influência global do Brasil. Novamente, como eu falei pra vocês, é uma narrativa geopolítica. Os países fazem isso, eles escolhem. Então, vai ter países que vão querer fazer o hard power da guerra, né? A gente viu recentemente a Venezuela utilizando esse conceito de hard power, de invasão, esse equivo, que é uma área da Guiana pra fortalecer uma narrativa pré-eleitoral, ok? Então, cada país vai fazer, vai tomar a sua narrativa pra poder se expandir. tanto internamente, porque pode ser uma consolidação interna, tá? Ou externamente. E aí, gente, um ponto extremamente importante, né? Tem aqui, como meio ambiente virou aposta de Lula pra aumentar a influência global do Brasil, aí fala sobre a cúpula da Amazônia. A cúpula da Amazônia é convocada pelo Lula, começa dia 8 de agosto e vai reunir presidentes dos países da região Amazônia e líderes da África, Indonésia e Europa. Então, vieram muitas pessoas vieram muitos líderes pra cá. Se eu não me engano, algum... O presidente da Guiana Francesa, na verdade, não o presidente, mas o gestor ali da Guiana Francesa não veio. E do Equador também não, mandou somente um representante. Da Guiana Francesa, especificamente, porque tem tido aí alguns embates associados da França com o Mercosul, tá? Então, acredito que deve ter sido um desses pontos, não houve explicação por que que a gente teve isso, mas provavelmente seja isso. A questão do Macron também. O Macron, ele é um líder internacional que ele fala muito sobre a Amazônia. Então, ele utiliza muito a Amazônia em seus discursos geopolíticos, ele fala muito sobre uma consolidação de uma união entre países para cuidar da Amazônia. Isso significa que ele está, assim, diretamente fazendo, colocando sobre cheque, colocando em cheque, né, a soberania brasileira em relação à Amazônia. Isso era um discurso extremamente comum ali na década de 70, década de 80, quando a gente começa a falar sobre internacionalização da Amazônia. Foi por isso que a gente começa a ter diversos projetos minerais, projetos de ocupação de população, de projetos agropecuários pelo regime militar na Amazônia, construção da Zona Franca de Manaus através da superintendência de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, da superintendência de desenvolvimento da Amazônia. Então, o regime militar, porque era uma discussão muito forte na época. O regime militar, ele fez muita questão de integrar a Amazônia, né, o resto do território brasileiro. Ele tinha até um lema, né, integrar para não entregar. Então, o que seria se integrar aí? É integrar para que a Amazônia não estivesse dentro dessas discussões de internacionalização, que o Brasil colocasse ali completamente o seu direito em relação àquele território. E aí, a gente tem tido aí, de fato, essa aposta, né, do meio ambiente, só que teve uma dualidade recentemente. Na COP28, o Brasil foi convidado a participar da OPEP. Muitos se falaram que o Brasil não aceitaria, na verdade, da OPEP mais. Muitos se falaram, ah, o Brasil não vai aceitar, porque a gente está construindo uma narrativa ambiental. A OPEP, no caso, a OPEP mais, é a organização dos países produtores de petróleo, então não faz muito sentido o Brasil estar numa narrativa ambiental, mas entrar e entrar na OPEP. Ou seja, numa organização que fala sobre produção de petróleo, que fala sobre que é um discurso de petróleo, ou um ou outro. E no final, o Brasil entrou, né? Foi considerado pelos gestores das políticas externas brasileiras, que seria muito produtivo para o Brasil, que aumentaria a nossa produção de pré-sal, que colocaria o Brasil ali numa posição muito estratégica da questão energética e tal, mas ficou meio estranho, né? A gente fazer toda uma política, apesar que eu acho que o Brasil não esperava ser chamado para a OPEP+, mas viu ali uma oportunidade. Mas ficou assim, meio estranho, tá? Então, a gente tem essa questão da geopolítica envolvendo a entrada do Brasil na OPEP em março. A OPEP+, é só uma parte especial da OPEP, não está ali os membros fundadores, o Brasil não vai precisar bater cota de petróleo, que nem o pessoal da OPEP faz, né? Os países da OPEP. Mas, tem ali alguns compromissos de aumentar investimento em estudos petrolíferos, né? De combustíveis fósseis, etc. É uma contradição, né? Entendo que a possibilidade de entrada na OPEP+, significa para o Brasil para os compromissos climáticos. Especialistas apontam contradições, como rumos na produção nacional e intenção de liderar a transição energética. Teve ali um discursinho de que o Brasil estaria entrando na OPEP para que dentro da OPEP houvesse ali alguém que falasse sobre transição energética, que falasse sobre exploração que fosse mais consciente, mas não me parece, nem para especialistas que seja isso de fato. A possibilidade de entrada, na verdade, o Brasil entrou, tá, gente? Era uma possibilidade em dezembro, isso se concretizou no começo desse ano. A possibilidade de entrada no Brasil na OPEP contradiz alguns interesses nacionais, como o rumo da produção de petróleo nacional e a intenção de liderar a transição energética segundo a avaliação de especialistas consultados pelo G1. Como assim contradiz interesses nacionais? Porque o Brasil, ele tem ali uma gestão interna de produção de petróleo. Entrando na OPEP mais, significa que ele vai ter agora que se sobrevinar a gestão administrativa de produção petrolífera da OPEP. Tá, então isso contradiz com os nossos rumos. E outra coisa, a intenção de liderar a transição energética, a gente estava querendo ali liderar a questão das energias renováveis e agora a gente entrou num grupo de energias renováveis. Belém oficialmente confirmada como sede da COP30 em 2005, como eu falei para vocês, também é um top extremamente importante, Belém do Pará. A Conferência das Partes é o órgão supremo da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças de Climas adotada em 92, tá, então a partir de 95 a gente começa a ter as reuniões anualmente. É uma associação de todos os países membros signatários da Convenção que após sua ratificação em 94 passaram a se reunir anualmente a partir de 95. Então é por isso que aí a gente tem a COP30 em 2025. Por um período de duas semanas para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de garantir a efetividade da Convenção. Como eu falei para vocês, veio a partir da ECO 92. A ECO 92 foi a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro nos anos 92. Não foi só meio ambiente, teve questões sociais, etc. A Conferência teve desdobramentos importantes do ponto de vista científico, diplomático, político e na área ambiental. Além de se despaço, debates e contribuições para o modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável. E agora então vamos ver questões. Vamos fazer questões? A gente já viu aí diversos pontos. Trouxe para vocês como que pode cair bem no padrão da prova de vocês. O modelo atual de desenvolvimento permite avanços materiais notáveis, mas também potencializa efeitos danosos do meio ambiente como as mudanças climáticas. Obviamente, né? Em relação a esse tema, julguem o item. Pela primeira vez, o Brasil sediará uma conferência internacional de temática ambiental. A conferência sobre o clima que será realizado no AC. Falso, né, gente? Falso. Primeiro que o Brasil já sediou em 1992. A gente teve a Eco 92. e não vai ser agora a gente vai ter a COP 30 em 2025 e não vai ser mais, não vai ser Rio Branco, né? Vai ser em Belém do Pará. Ok, então vai ser Belém do Pará. Tem nada a ver aqui com o Rio Branco no Acre. A cerca da... Então, tá vendo como cai? Como é que a gente precisa? É geopolítica, gente. Tá bom? E se você estiver gostando dessa aula, se você quer mais exercício, pede aqui nos comentários. Fala assim, ai, prof, traz mais aulas como essa pra gente. Lembrando que a gente tem um curso completo, completíssimo, super detalhado, falando sobre geopolítica. Não é aquela geopolítica só apresentar dados, apresentar temas, não. Eu pego ali na mão de vocês, direitinho, vou falando desse tema, como que esse tema traz geopolítica, atualidades, discussão do meio ambiente, tudo. Falei pra vocês, a gente tem uma aula só de biomas. Vou lá e falo sobre lei, falo sobre Amazônia, né? Tem uma aula só de Amazônia, só pra vocês terem uma noção. No curso tem uma aula só sobre Amazônia. Então, todos os tópicos, eles são super detalhados, super organizados em geopolítica. É voltar... É geopolítica mesmo, tá? Não é geografia do Brasil. É geopolítica. Eu apresento ali, né, os temas, coloco pra vocês e vou sempre trazendo esses pontos, que nem eu trouxe aqui pra vocês, tá? Então, já sabe, o nosso curso tá super detalhado. Procure alguém do Monstro de Concursos, fala assim, ó, quero fazer a minha preparação com o Monstro de Concursos pra PRF, tá? Então, faça isso. E se você quiser dar um feedback, pedir uma outra matéria, professora, traz aí, matéria XYZ, no Ao Vivo, eu trago, gente, tá? Vocês pedem e eu trago. E deixa também aqui no comentário se vocês estão gostando da aula, se vocês entenderam, se vocês acharam produtivo aí pro estudo de vocês, tipo, pô, professora, peguei a visão, não tinha essa visão de prova, até hoje você deu, pô, muito legal, pô, professora, já tinha tido essa visão, foi muito legal, eu não tinha feito exercício ainda, deixa comentários, gente, deixa feedbacks, porque pra mim é extremamente construtivo, até mesmo pra eu poder montar aulas cada vez mais direcionadas pra vocês. Eu quero, assim, preparação, a preparação perfeita, eu quero dar pra vocês, tá? Então, assim, vamos lá. Acerca da geopolítica ambiental atual do Brasil e do mundo, julguem o item. O fundo Amazônia recebeu recentemente novos aportes de recursos dos Estados Unidos e da Suíça que somam dezenas de milhões de reais. Certíssimo, tá vendo, gente? Questãozinha bem direcionada pro que a gente acabou de ver, tá? Então, certo, a gente viu lá no início, eu acho que, se eu não me engano, foi Estados Unidos e Suíça, 45 milhões de reais, tá? Ele não colocou aqui, né? Mas falou dezenas de milhões, 45 milhões. O modelo atual de desenvolvimento permite avanços materiais, a mesma ideia do primeiro, né? Em relação a esse tema, a transição para uma economia verde pressupõe a substituição de fontes fósseis de energia, obviamente, como petróleo e carvão por fontes consideradas limpas. A exemplo da energia eólica e solar, corretíssimo, né? Isso é transição energética. A gente parar de utilizar fontes de combustíveis fósseis, né? Fontes de energia não renováveis para renováveis. Com o objetivo de melhorar sua imagem na geopolítica mundial, olha que legal, geopolítica mundial, no que se refere à questão ambiental, o Brasil decidiu em meados de 2023 encerrar a sua produção em refino de petróleo. Errado, né? A gente não encerrou e a gente acabou entrando na OPEP+. Então, não tem nada a ver aqui com a história. Por sinal, poderia ser colocado aqui para a gente a questão do mercado de crédito de carbono, né? Tá? E aqui, por fim, para a gente finalizar, após o fim da cúpula da Amazônia, nessa quarta-feira, dia 11 de setembro, o presidente Lula declarou que vai à COP28 pedir investimento dos países mais ricos na floresta amazônica. Em conjunto com o governante dos países amazônicos, o presidente destacou que a questão do investimento dos países ricos é uma necessidade legítima de reparação histórica. Em 2023, os Emirados Árabes sediarão à COP28, já aconteceu, né? uma reunião anual que reúne líderes políticos de destaque de todo mundo. Esta conferência faz parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças do clima e possui como objetivo fundamental. Vamos lá. Conduzir conversas conjuntas e diplomáticas, ok? Sobre tópicos associados a mudanças climáticas, ok? Com a finalidade de buscar soluções para desafios ambientais e deliberar sobre acordos. Tá aqui. E aí, muito das nossas questões dentro da nossa prova é exatamente isso, conceito. O que é isso, o que é aquilo, blá, 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 blá. Tudo bem? É isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo novo ou que vocês tenham revisado, tá? Espero ver vocês numa próxima. Qualquer dúvida, chama lá no arroba prof. jossicafpontes que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los rumo à aprovação. Até mais. Tchau, 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 tchau.